Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do Luan Santana e Luísa Sonza, Coração Cigano. Essa coreografia que é, na verdade, são dois coreógrafos do Rio de Janeiro, não, do programa Dançar, que enviaram essa coreografia. Estão tendo o prazer de gravar ela, que foi muito boa. É Tom Policarpo e William Jacobson. É isso aí. E para me ajudar nesse tutorial, estamos ao lado de Julian Emerick e Natalie Luizzi. Eu sou o Daniel Sabóia, serem bem-vindos. Agora vou explicar para vocês passo a passo como é que dança essa coreografia. Beleza, a gente vai começar deslocando o lateral. A gente vai fazer a base de bachata. Beleza, galera? Vai fazer aqui os sete, oito. Vai lado e lado. Aí bate o quadril. Lado e lado. Quadril. Lado e lado. Quadril. Lado e lado. Quadril. Lado e lado. Quadril. Aí na última, se não me engano, vai terminar aqui. Ou não? Terminou ali mesmo. Aí vai começar a primeira estrofe. A gente vai mão e perna direita. Vai abrir aqui. Tchuf. Volta. Tchuf. Volta. Daqui a gente marca atrás com essa mãozinha aqui. E na segunda, abraçadinho. Beleza? Ok. Mesma sequência de novo. Um. Um. Vaf. Dois. Agora a gente vai fazer girando a cabeça aqui com essa mãozinha. Girou para lá agora com essa mãozinha. Vamos sair. A próxima sequência deslocando o lateral. A gente vai pisar aqui. Um. E dois. E abre a mãozinha assim. Dessa mãozinha desfazendo assim. E para lá a mesma coisa. Um. E dois. E três. E quatro. Daqui. Lado. Fecha. Lado. Fecha. Mão. Mão. E abre. Beleza? Chegamos no refrão. O refrão. A gente pisa com a perninha direita. E a mão direita também vai levantar primeiro. Então vai fazer aqui. Sete. Oito. Coração cigano. Aí aqui. Um e dois. Um e dois. Vai andar para frente. Primeiro com a perna direita. Aí vai fazer. Tuk. 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 E volta. Beleza? Repete. Sete. Oito. Vai entrar o instrumental. Repete a sequência todinha da estrofe. E depois tem um especial. A gente vai fazer um especial. A mão e a perna direita vai avançar. A esquerda vem por cima. E depois. Trocou. Aí agora a gente olha. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Repetiu. Tuk. 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 Em cima. E embaixo. E finaliza. Vai repetir de novo o refrão. E finaliza. Ok? Galera, se for mais um tutorial passo a passo, deixa o like, compartilha e se inscreva. Siga a gente nas outras redes. Siga também o Dançar. Você curtiu nossas roupas, nosso look? Essas peças e muito mais estão em lojadançar.com.br. Vai lá, confere. Tem umas roupas bonitas. Dá pra você malhar. Dá pra você dançar. Dá pra fazer um look variado. Dá um rolé no shopping. E é isso. E você que quer se tornar um instrutor, trabalhar com dança, dar aula em academias, utilizar a nossa metodologia, nossas coreografias, você precisa fazer o curso Dançar, então o link está aqui pra se inscrever no curso. Ou então você pode ir em dançar.com.br pra obter mais informações e vir trabalhar com a gente. Muito obrigado, galera, por esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.